... Declaro aberta os trabalhos da presente reunião e convoca em razão da aprovação do requerimento nº 34 de 2015, de autoria dos deputados Aelton Freitas, Zenaide Maia, Eduardo Barbosa, Carmen Zanotto, professora Dorinha Seabra, Mara Gabrilli, Eucione Barbalho e Damna Pereira, com o objetivo de debater o tema Mulheres com Deficiência como Resultado de Violência. Informo que essa audiência será interativa com a sala de bate-papo online. Para participar é necessário cadastrar-se no endereço eletrônico edemocracia.gov.br Repito, edemocracia.gov.br Informo também que a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Mais Inclusão acontecerá amanhã, quinta-feira, 3 de dezembro, às 10h, no Auditório Nereu Ramos. Convido a todos que puderem estar lá presentes com a gente e com os homenageados. Convido para tomar assento à mesa a senhora ex-deputada e uma das responsáveis pela criação desta comissão, a secretária de Estado, hoje do Estado de Alagoas, secretária da Mulher, Rosinha da ADFAL. Convido também a senhora Fernanda Papa, coordenadora geral de fortalecimento da rede de atendimento à mulher, representando a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Muito bem-vinda. Convido o senhor Tales Andrade de Souza, coordenador geral de ação e prevenção em segurança pública do Ministério da Justiça. E estamos aguardando a chegada da senhora Vera Lúcia Ferreira Mendes, coordenadora geral da saúde de pessoas com deficiência, representando o Ministério da Saúde. Como nós estamos tendo sessão do Congresso, é que a gente resolveu começar essa reunião com vocês. A deputada Rosinha já é acostumada com os trabalhos da casa, eu quero te apresentar pessoalmente a doutora Zenayde, que é uma das mais atuantes dessa comissão, deputada pelo Rio Grande do Norte. É irmã do doutor H.C. Almaia, deputada H.C. Almaia, do deputado João Maia. Conhecida demais, é médica. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da casa. O expositor fará suas explanações em até 15 minutos. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de três minutos para formular suas considerações e ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o senhor expositor de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada, por isso solicito que falem ao microfone o nome do parlamentar quando anunciado por esta presidência. Concedo a palavra primeiramente à nobre convidada, ex-deputada Rosinha da ADFAO. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Esta é a sua casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, componentes da mesa, senhores deputados, deputada Zeneide, prazer conhecê-la pessoalmente. Já conheço o trabalho de muito ouvir falar. Nossos companheiros com deficiência, seus conterrâneos, me falam muito da sua atuação. E aos demais presentes. Primeiro, eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui, nessa casa novamente, nessa comissão que eu tenho orgulho de poder dizer que tem um pouquinho do meu trabalho aqui. Foi o primeiro projeto que apresentei quando fui eleita deputada. Junto com a deputada Mara Gabrilli e o deputado Walter Tosta. Tive, eu digo que é o privilégio, porque nem todos os nossos projetos conseguem ser aprovados no mesmo mandato. E eu tive o privilégio, privilégio não. Eu tive, graças a Deus, muito trabalho, muita articulação. E a gente conseguiu aprovar no mesmo mandato. E já está lá, no início desse ano, já um ano de sessão. E eu tenho acompanhado quase que diariamente. Vocês têm trabalhado muito. Sob, inclusive, que teve disputa para a formação dessa comissão. Quando se lá atrás, quando a gente entrou com o projeto, dizia, não, não vai ter conteúdo, não vai ter... Para quê? A gente discute isso na comissão de seguridade, já está contemplado. Mas a gente sabe que não é bem assim. O nosso país tem um número de pessoas com deficiência muito grande, chamado de minoria, mas não pela quantidade, sim, pela pouca efetividade dos nossos direitos enquanto cidadão. E eu acho que só isso já justifica bastante a existência dessa comissão. Não é a primeira vez que eu venho ao longo desse ano de trabalho, mas fico feliz hoje de vir trazer um pouco da minha fala, da minha vivência de mulher, de mulher com deficiência, graças a Deus, não preciso trazer nenhum relato da violência doméstica na minha vida. Então, fico feliz. Fernanda Papa, representando aqui, vem fazer a fala pela SPM. Eu posso também chamar de companheira, porque hoje eu estou secretária da Mulher e Direitos Humanos, pelo Estado de Alagoas, secretária de Estado. E, ao longo desse ano, a gente tem afinado mais ainda os nossos trabalhos, pelas atribuições que os nossos cargos nos delegam. Esse ano inteiro, realizando as conferências municipais, regionais e estaduais. Trabalho muito grande, sem falar em toda articulação, principalmente pelo combate à violência contra a mulher, que é, com certeza, ainda o carro-chefe de ações e articulações da SPM, em virtude do número tão alto de violências no nosso país, e eu posso também, tristemente, dizer no meu Estado. Quando eu também fui deputada, ah, esqueci de cumprimentar a doutora Tales, do Ministério da Justiça. É muito bom poder ouvir o posicionamento do Ministério da Justiça sobre esse tema. A gente já teve alguns questionamentos lá atrás, e eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma audiência pública e tem a presença de vocês aqui. Então, fico contente. E tenho certeza que, mesmo não sabendo de todas as respostas, quando a gente soma os esforços, a gente consegue diminuir o trabalho e conseguir dar resultados. Quando eu estava deputada também, eu fui procuradora da mulher. Os dois mandatos, eu fui procuradora adjunta, junto com a deputada Alcione e as demais 42 companheiras da bancada. Um trabalho também bastante difícil, porque, infelizmente, o nosso número de deputados aqui na casa ainda é muito pequeno, mas, embora sejamos a maioria da população brasileira, a maioria dos eleitores do nosso país, a maioria dos universitários, a maioria dos alfabetizados, mas, infelizmente, ainda tão pouco, nos empoderamos e ocupamos os espaços de poder e decisão no nosso país. E, quando isso acontece, infelizmente, ainda somos tratadas de forma desigual. Recebemos menos pelos mesmos trabalhos que realizamos, ainda sofremos discriminação de todo tipo, inclusive institucional, e, infelizmente, lideramos o ranking da violência doméstica no... no... quer dizer, lideramos, não, mas estamos no ranking mundial, numa posição bastante desconfortável. Quer não esquecer a presença, né? Eu queria pedir permissão para a secretária Rosinha, para agradecer, mais uma vez, a presença da Vera Lúcia Ferreira Mendes, do Ministério da Saúde, que já virou uma companheira nossa de trabalho aqui, todo mês, estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Vera. Vera, prazer em encontrá-la, né? Que bom que você está aqui. Eu vejo também, de vez em quando, ela... De vez em quando não, todo mês, né? Como você falou, aqui nas audiências. E é importante, a gente sabe que o trabalho do Ministério, né? A questão da saúde, do acesso à saúde, as dificuldades todas, de uma forma geral, e para a pessoa com deficiência, também é bastante difícil. E o trabalho que a Vera desempenha lá é de grande importância e precisa, realmente, do apoio, né? Dos esforços de todos os poderes, inclusive do legislativo. Bom, eu falei também... Eu estava falando que fui procuradora da mulher, enquanto deputada, e fiz parte da CPMI da mulher, que realizamos no ano de 2012. Chegamos, presidente, a índices alarmantes da violência. Mas, nesses índices, não tínhamos registros, não tínhamos estatísticas da violência relacionada à questão da deficiência. E aí, a gente tem a lei, que é referência mundial, inclusive, que leva o nome de uma mulher que sofreu tanta violência doméstica, que hoje, em decorrência dessa violência, é uma pessoa com deficiência. E a gente, diante disso, não tem uma estatística para dizer qual é a vulnerabilidade da mulher com deficiência. Quantas no país vivem, sofreram e ficam como a Maria da Penha? Ou quantas, pela condição de já ser uma mulher com deficiência, sofrem essa dupla vulnerabilidade e de não poder se defender, de ser desacreditada quando vai fazer uma denúncia. Então, a gente não conseguiu quantificar esses dados nos relatórios da CPMI da mulher. Uma comissão mista do Congresso, Câmara e Senado. Trabalho bastante árduo, que, com certeza, deu resultados. Também, com toda a articulação junto à SPM. De lá para cá, já fizemos, através da SPM, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já foi realizado o encontro de mulheres com deficiência. De lá para cá, a gente já tem muitos indicadores e nortes para esse trabalho. A Fernanda já dá algumas informações. Mas, a gente sabe que a gente ainda precisa avançar muito. Também, quando deputada, eu fui presidente da Frente Parlamentar, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A gente não tinha comissão. Então, a Frente fazia todo esse trabalho. Através das comissões, que alguns deputados da Frente faziam parte, toda semana pautavam a comissão. E, toda semana, a gente tinha audiência discutindo algum tema relacionado à pessoa com deficiência. Bom, mulher, nordestina, com deficiência, que veio de uma condição social, que é a maioria da população brasileira, condição baixa. Mas, ao contrário de me sentir discriminada, eu agradeço a Deus a oportunidade, do dom da vida, da família que recebi, que me deu condições de estudar, e de chegar a ter conhecimento e, graças a Deus, poder usar isso também em prol do próximo e em prol daqueles que são os meus semelhantes às pessoas com deficiência. A gente sabe também que o Brasil ratificou um tratado internacional e deu a esse tratado internacional o status de emenda constitucional. Então, quando a gente ouve falar, ouve falar, sobre a Convenção da ONU, sobre os direitos da pessoa com deficiência, a gente tem que imaginar, ou melhor, ter certeza, que essa Convenção é a própria Constituição. É como se fosse uma emenda ali no texto final, mais uma emenda que trata, e que é o documento mais recente e mais completo relacionado à pessoa com deficiência. E em seu artigo 6º, a Convenção traz exatamente isso. Ela refere-se à dupla vulnerabilidade de meninas e de mulheres com deficiência e faz recomendações aos países signatários da Convenção de adotar medidas que garantam a segurança e favoreçam a autonomia das mulheres com deficiência em todos os seus aspectos de vida. Acesso à saúde, aí jogo a bola daqui a pouco para a Vera também. Já sei que temos notícias positivas sobre as portarias agora relacionadas à saúde da mulher com deficiência. Então, a gente sabe que, apesar das coisas não acontecerem, segundo a nossa necessidade e a nossa vontade, mas já estão acontecendo e eu fico feliz com isso. porque aí, só abrindo um parêntese, eu me lembro bem de uma amiga, Vera, uma mulher cadeirante lá do meu estado, que foi fazer um simples exame ginecológico, um exame que a gente tem que fazer sempre, preventivo, e a ginecologista estava só, sem uma atendente e ela não conseguia subir na maca. E a médica, com toda a boa vontade, com toda a presteza, resolveu colher o material do exame na própria cadeira de rodas. Então, imagina, nós que somos mulheres, conseguimos imaginar a ginástica que foi feita e o que acontece com isso? Ela se feriu, né? Ela ficou com uma lesão e aquilo que era para ser uma prevenção virou verdadeiramente um problema de saúde. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa de equipamentos acessíveis, do tratamento prioritário, desse reconhecimento da condição, das especificidades e de ser tratado dentro do universo da saúde, do universo do SUS, que é para todos, respeitando as diferenças e, de fato, promovendo a igualdade de atendimento, a igualdade de direitos. Mas, aí, continuando, eu fiz tanta anotação aqui que eu fico com medo de me perder. Já falei da quantidade de pessoas com deficiência, que parecem minorias, mas somos 24% da população com algum tipo de deficiência, e as estimativas da pesquisa mundial, divulgadas pelo relatório mundial da pessoa sobre a deficiência, em 2011, mencionam que há uma prevalência de deficiência entre as mulheres, chegando a 60% superior aos homens. Ou seja, do universo de pessoas com deficiência, a maioria somos nós mulheres. O que, mais uma vez, quer dizer que o Estado precisa fazer uma política pública mais específica para esse segmento, considerando que a gente tem que trabalhar pela universalidade de tudo. O censo de 2010 de IBGE, com base nas pesquisas de amostragem, realizada em 6,2 milhões de domicílios, diz que 26,5% da população feminina possui algum tipo de deficiência. Ou seja, dentro da população feminina do nosso país, 26,5% tem algum tipo de deficiência. Então, eu quero deixar registrado aqui essa necessidade, parabenizar o deputado que preside a comissão, a audiência, e ao que requereu... Ah, não foi o senhor, não, que requereu, né? Não estou errada, não. Foi outro deputado. Foi um conjunto de deputados que requereram essa audiência. Então, eu parabenizo por fazer referência a esse tema, saber que estamos dentro dos 16 dias de ativismo. Dia 25 de novembro foi o dia internacional. Todos os deputados que requereram o deputado Aelton Freita, que preside a comissão, a deputada Zenaide Maia aqui presente, a deputada Eduardo Barbosa, a Carmeza Nota, a professora Dorinha, a Mara Gabrilli, a deputada Elcione e a deputada Dâmina Ferreira. Então, 25 de novembro, dia internacional de eliminação à violência contra a mulher. E a gente deu início aos 16 dias de ativismo, 16 dias de campanha pela eliminação a essa violência. Fazer a sua audiência nesse período nos dá mais ainda uma visibilidade da importância do tema nessa discussão. Está tudo mais que nessa conexão, fechando inclusive um ciclo de debates no país inteiro, onde a gente, através da SPM, do próprio Estado, percebeu o quanto dentro dessas conferências foi discutido também esse tema, da questão das transversalidades, das questões das diferenças, das diversidades, e da questão de gênero, mais especificamente. E aí eu quero fazer também alguns relatos aqui do que aconteceu no meu Estado. Nós criamos a Central de Intérprete de Libras, Vera, um projeto do governo federal, em parceria com o governo do Estado, já há mais de dois anos, numa tentativa, sabe, quase que desistindo. E, graças a Deus, esse ano, quando eu assumi a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, conseguimos dar um rumo ao projeto, e, graças a Deus, instalamos, tem três meses, a Central de Intérprete de Libras. Em três meses, dois casos, Fernanda, de mulheres surdas que foram violentadas dentro de casa e que foram fazer o registro da ocorrência e não conseguiram. Graças a Deus, a gente deu uma visibilidade à Central de Intérprete de Libras no nosso Estado. Elas lembraram da existência da Central, nos procuraram. A Central é dentro da Secretaria da Mulher, que, automaticamente, convocou a superintendente da mulher. Nas duas situações, a mulher surda foi acompanhada pela intérprete e por uma pessoa da superintendência, que fez todo o atendimento, tanto de acompanhá-la na delegacia, como de dar o acolhimento, após a ocorrência, através de psicólogos e assistentes sociais, dos atendimentos que são coordenados pela nossa Secretaria, no Centro de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência. Então, em três meses, duas ocorrências de mulheres surdas. E aquelas que a gente não sabe? E aquelas que não sabem da existência da Central de Intérpretes e conseguem buscar ajuda? E aquelas mulheres com deficiência intelectual, que, com certeza, são desacreditadas? Que, se chegar numa delegacia, vai dizer ela é doida, esquece isso, isso não aconteceu. A gente sabe que a mulher com deficiência intelectual é chamada de doidinha. O deficiente, a pessoa com deficiência intelectual ainda é visto pela sociedade como doidinho. Imagine se chega numa delegacia querendo registrar uma ocorrência dessa. Então, quantas estão no anonimato? A gente sabe de casos não oficializados de mulheres com deficiência intelectual que sofreram violência pelos primos, irmãos, por vizinhos, dentro do seio da família, que engravidaram, que foram obrigadas ao aborto, que foram esterilizadas. Eu me lembro até, eu não tenho esses dados aqui, mas eu me lembro de uma juíza que deu uma sentença autorizando a família a esterilizar, você lembra desse caso? A esterilizar uma jovem com deficiência intelectual para que, ao invés de ter sido protegida pela família, orientada com todas as questões sexuais, porque todo mundo tem muitos hormônios, muitos não, todo mundo tem os hormônios e tem a questão sexual que precisa ser orientada como qualquer pessoa. A pessoa com deficiência não é diferente, principalmente a intelectual. Então, ao invés de ter sido dado esse acompanhamento e esse cuidado, não. Vamos esterilizar para se livrar do problema. E ainda mais com a deputada Érica entrando e a deputada Rosângela, inclusive... Então, diante desses fatos que nos chegam aos ouvidos, diante desses fatos que já é realidade na nossa secretaria, diante desses fatos que já é realidade na nossa secretaria, quando eu estava deputada, eu apresentei um projeto de lei exatamente para alterar a Lei Maria da Penha para que fosse obrigatório o registro quando dá ocorrência numa delegacia ou em qualquer atendimento, acolhimento à mulher vítima de violência, o registro se aquela violência gerou algum tipo de deficiência ou se a mulher violentada era uma pessoa com deficiência caracterizando uma dupla vulnerabilidade. Eu me lembro de uma audiência que nós fizemos aqui, deputada Elton, que trouxemos uma mulher surda, digo, uma mulher cega. E essa mulher cega, ela deu um depoimento dizendo que todos os dias ela sai de casa, pega o metrô, ela é de São Paulo, eu esqueci o nome dela agora. E ela sai de casa, pega o metrô para ir trabalhar. E inúmeras vezes, inúmeras vezes, ela, graças a Deus, não se consumou, mas ela foi assediada fisicamente. E ela, por ser cega, ela não consegue sequer denunciar a pessoa que encostou, que fez alguma abordagem violenta, assim, algum assédio mais sério. Se quer, ela consegue identificar. Uma vez ela tentou fazer isso e ela foi vítima de chacota até pelos próprios guardas do metrô. Ela falou isso aqui com indignação, com tristeza e com um pedido de socorro mesmo. O que fazer? O que fazer? Então, diante disso, a gente apresentou esse projeto de lei. Infelizmente, ele não foi aprovado naquele mandato, mas a gente teve a feliz notícia que a deputada Rosângela Gomes, agora autora do projeto 347, de 2015, reapresentou esse projeto e que exatamente resgatou a ideia de modificar a Lei Maria da Penha e garantir a obrigatoriedade do registro em casos de violência contra a mulher para que a gente comece a ter estatísticas se essa mulher se tornou uma mulher com deficiência em virtude da violência ou se já era deficiência e sofreu a dupla vulnerabilidade de nem sequer poder se defender. Me lembro de outro caso também bastante acompanhado pela Procuradoria da Mulher na gestão passada, que foi o caso da Mária Rúbia. Uma mulher... Não sei se estou vendo ali uma repórter que balançou a cabeça e ela lembra bem porque ela acompanhou com a gente. Uma mulher do estado de Goiânia que ela teve, depois de muito ter sido fisicamente agredida, ela teve os dois olhos furados com faca de cozinha. Desculpa, não vou poder ficar aqui. Deixa eu vir dar um beijo. Mas agradeço a presença. E ela... Ela... O filho foi raptado pelo pai. Foi todo... Ela, inclusive, hoje, continua no anonimato porque ela continua sofrendo ameaça. Eu até perguntei, quando eu fui convidada, se eu podia trazer... Até indicar o nome dela. E aí, a gente pesquisou. Ela continua ainda se escondendo no anonimato. O caso ainda não foi resolvido. Exatamente porque a gente, até enquanto estado, não conseguiu... Estado que eu digo, todos os poderes. legislativo, executivo e, principalmente, judiciário, não conseguimos resolver essa questão. E Mara, agora é uma mulher cega. Não sei se conseguiu reverter e estar com o filho, mas, na época, até o filho tinha sido raptado pelo pai. Enfim, gente, eu... Já me informaram aqui que o nosso tempo foi esgotado. Eu sei que, no final, eu vou ter a devolução do tempo para fazer as considerações finais. mas eu, como mulher, como pessoa com deficiência, como por já ter passado pelo legislativo, hoje estar à frente de uma secretaria de Estado exatamente com essa política pública específica da mulher. Eu não vou dizer que me sinto honrada nem feliz de estar aqui falando desse tema, mas sei da minha responsabilidade por tudo isso, por ser mulher, por ter deficiência e hoje estar com a autoridade de Estado de fazer alguma coisa e ter, nem poder, é ter que dar, que contribuir para que a gente consiga. Infelizmente, primeiro ter as estatísticas e depois elaborar toda uma política pública específica para fazer o devido atendimento a essas mulheres. Eu agradeço a oportunidade e tenho certeza que daqui a pouco vão me dar a palavra de novo para que a gente possa complementar naquilo que eu não consegui falar. Muito obrigada, senhor presidente. Nós é que agradecemos, secretária Rosinha, seja sempre muito bem-vinda e essa comissão aqui vai levar sempre o seu nome do deputado Walter Tost e da Mara Gabrilli porque existe graças ao trabalho, ao grande trabalho que vocês fizeram aqui no mandato passado. Passamos a palavra agora, senhora Fernanda Papa. Obrigada, deputada Elton Freitas, obrigada Rosinha por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, companheira Rosinha na gestão de política para as mulheres agora em Alagoas, mas certamente uma das nossas referências nessa política importante da defesa dos direitos das pessoas com deficiência no nosso país. Cumprimento também a Vera e o Tales, colegas do governo federal e a todas as pessoas aqui presentes. Uma saudação também da Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência, Aparecida Gonçalves. A secretária está hoje em viagem à Bahia, então por isso ela pediu que nós a representássemos. E também pelo fato de, por estar na coordenação da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, a questão das mulheres deficientes que têm sofrido recorrentes violações sérias e não encontrado devido ao atendimento, porque a rede ainda não está preparada devidamente para atender esses casos. Então é um desafio que está colocado para nosso trabalho atual e essa discussão que está colocada hoje é muito bem-vinda, muito pertinente para a gente ampliar as possibilidades de atuação e de fortalecimento dos instrumentos que a gente tem para cuidar dessa política. Eu trouxe uma apresentação, espero que seja rápida e algumas coisas a deputada Rosinha, colega Rosinha, é muitos papéis, Rosinha, né? Já trouxe. Então eu vou passar rapidinho e algumas coisas vou pular. E daí é um diagnóstico rápido dos dados possíveis, porque não são tantos dados assim, inclusive é uma das nossas preocupações. Depois dizer de que maneira as mulheres com deficiência também organizadas politicamente têm procurado pautar as políticas para as mulheres desde o início da construção dessa política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, que já tem mais de 10 anos, né? A gente teve a primeira conferência em 2004 e os planos nacionais de política para as mulheres têm pautado e têm buscado contemplar essas demandas que têm sido trazidas. Ai. Ai, qual que eu tenho que apertar? Desculpa. Bem, só para mencionar que na SPM existe uma coordenação geral de diversidade. A nossa colega Janaína Oliveira, que é responsável por essa coordenação atualmente, ela está na Conferência Estadual de Política para as Mulheres em Manaus. Então também outro motivo pelo qual Janaína não está aqui fazendo essa representação, mas é o espaço de diálogo com a SPM, a porta, vamos dizer, de entrada para a discussão com as mulheres com deficiência, é atualmente essa coordenação geral de diversidade que está ligada à estrutura da secretária especial Eleonora Menecuti. Os dados que a Rosinha comentou de que, e são os dados do censo de 2010, são os que nós temos, ela já mencionou a população brasileira com algum tipo de deficiência, são quase 24%, e as mulheres 26,5%, o que totaliza quase 26 milhões de mulheres brasileiras com algum tipo de deficiência. E aí, discutir as diferentes deficiências é muito importante também quando a gente vai pensar um serviço de atendimento e acolhimento a vítimas de violência. A Rosinha mencionou as cegas, a gente tem as deficiências por mobilidade, a gente tem as deficiências mentais, então são diferentes condições que podem ser assumidas pelas mulheres com deficiência e que podem impactar ou dizer mais sobre a maneira como elas estarão mais expostas ou não a sofrer algum tipo de violência. E aí, a maior parte das pessoas com deficiência no país, 56,5% sendo mulheres. Ai, estou apertando errado. Ai, desculpa, é o do meio? Isso. Só voltar uma rapidinho. Bem, tinha trazido para vocês ali antes, pode deixar essa. Era simplesmente a definição do conceito de violência contra a mulher, a gente sabe que isso é amplamente conhecido aqui na casa e que pautou e orientou a nossa legislação, sobretudo a Lei Maria da Penha, mas a definição que nós trazemos vem da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção do Belém do Pará de 94, e entende-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A violência contra a mulher, considerada uma grave violação de direitos humanos, e importante destacar que ela é tida como um dos mecanismos sociais historicamente construído para a subordinação das mulheres. Então, é uma das principais formas de reforçar essa posição de subordinação das mulheres em relação aos homens e, em muitos casos, essa violência ocorre, e na maioria das vezes, na família, dentro de casa, sendo tolerada e silenciada. E, no caso das mulheres com deficiência, isso também se verifica e pode assumir características ainda mais perversas. A discriminação contra as mulheres tem, então, na violência a sua expressão máxima e que reduz significativamente a possibilidade das mulheres exercerem seus direitos de forma integral. Então, quando a gente fala das mulheres com deficiência, a deficiência agrega mais um fator de discriminação para a mulher, já que, nesse contexto, a exclusão, a segregação e a violência se potencializam. Acho que foram vários os exemplos que a Rosinha trouxe para nós, mas a gente destaca que a cultura machista, o patriarcado ainda imperante no nosso país, traz uma recorrente descredibilização da fala das mulheres quando são vítimas de violência. Mas você estava usando aquela roupa, mas você não não apanhou, mas não sabe porquê, mas não... Como que é? Não sabe porquê? Não falou porquê, mas sabe porquê apanhou? Como que é? Não sabe porquê está apanhando, mas... Mas... Vocês sabem que trabalhando na SPM a gente esquece esse tipo de expressão, né? Porque justamente a gente está aqui para desconstruí-las, né? Mas dizer que, desse contexto, as mulheres com deficiência, essa postura de negar a sua vitimização, ela aumenta, porque, ah, mas já está nessa condição, ainda está dizendo que está sofrendo violência. Então, tem muita dificuldade das mulheres que estão sofrendo violência, as que são portadoras deficientes, conseguirem se defender. E aí, tem um dado do UNICEF, esse dado, na verdade, é de 2013, de que elas correm três vezes mais risco de serem estupradas do que as mulheres que não têm deficiência. Certo? Então, isso é algo que chama muito a nossa atenção. E também se estima que o abuso sexual afetando jovens com alguma deficiência intelectual possa chegar também a 70%. Então, os jovens com algum tipo de deficiência intelectual estão mais expostas também ao risco de serem abusadas sexualmente. Também de 2013, esse relatório internacional que a SPM teve acesso sobre situações específicas que são denunciadas por mulheres com deficiência em relação à violência e que são situações que caracterizam elas estarem expostas ou sofrendo algum tipo de violência. Então, o isolamento forçado confinamento e ocultação dentro de casa da própria família, a aplicação forçada de drogas psicotrópicas ou a colocação de drogas em suas comidas, a internação forçada e coercitiva, a contenção e o isolamento em instituições e instituições, a criação de situações pretestadas para fazer a mulher parecer violenta ou incompetente a fim de justificar sua internação e privação de sua capacidade ilegal, a negação das necessidades e a negligência intencional em relação às suas necessidades. Esse dado eu coloquei hoje porque estou vindo de Campo Grande de uma jornada longa com a Casa da Mulher Brasileira e eu procurei verificar a situação das mulheres com deficiência que tem procurado esse serviço novo que a SPM inaugurou em fevereiro desse ano. E o que me foi reportado pelas assistentes sociais é que elas têm sido procuradas por mulheres dizendo que têm sido roubadas e espancadas e que têm sido violentadas por familiares que querem roubar os seus proventos ou os seus auxílios sociais adquiridos em função da sua deficiência. Então, a Casa da Mulher Brasileira já tem notificado esses casos e muitas vezes com familiares que têm alguma relação com a questão das drogas mas não só isso de forma geral e mulheres que têm procurado ajuda em relação a esse problema. Outros problemas que são identificados no relatório a retenção de aparelhos de mobilidade de equipamentos de comunicação ou medicação que a mulher toma voluntariamente ameaças para negligenciar ou cancelar apoios ou animais assistentes colocação de mulheres em desconforto físico ou em situações constrangedoras por longo período de tempo como forma de ameaçar e dominar essas mulheres ameaça de abandono cometida pelos próprios ou próprias cuidadores e cuidadoras violações de sua privacidade o estupro o abuso sexual cometido por membros da equipe ou por outro paciente quando estão internadas em instituições e a restrição o desnudamento e o confinamento solitário que replica o trauma do estupro então essas situações reportadas por mulheres que foram ouvidas e que foram identificadas um desafio que nós temos atualmente em relação a política de enfrentamento a violência contra as mulheres e é isso abordado por esse projeto de lei que está em discussão é a subnotificação e a invisibilidade dos casos de violência contra a mulher quando essa mulher é uma mulher que tem deficiência então isso é um desafio que está colocado para nós nós temos a lei Maria da Penha que também está em discussão em relação ao projeto de lei de 2006 e que traz a questão da violência contra as mulheres reconhece a especificidade da mulher com deficiência perante a violência doméstica então não tem nem que dizer que a própria Maria da Penha ela é uma mulher que se tornou deficiente em decorrência da violência que sofreu do seu ex-marido as duas tentativas de homicídio com arma de fogo entre outras formas de violência que ela passou e a gente cita também como marco legal como já foi mencionado a convenção dos direitos da pessoa com deficiência e mencionar que no mesmo ano da convenção com a sanção da lei Maria da Penha se visibilizou a maior vulnerabilidade das mulheres com deficiência perante a violência doméstica ao estabelecer um acréscimo de um terço da pena para crimes cometidos contra mulheres com deficiência então é até aí que a lei Maria da Penha eu vou pular aqui porque o tempo está pequeno ali era explicando o que diz a Maria da Penha mas é é é em relação a isso até agora a lei Maria da Penha traz a questão da dessa de um terço de pena maior para quando a mulher tem deficiência é dizer para vocês que na política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres a questão das mulheres com deficiência aparece o plano nacional de política para as mulheres tem um capítulo específico que é o capítulo 10 que trata da igualdade para mulheres jovens idosas e mulheres com deficiências então aí estão previstos compromissos de diferentes ministérios em relação às políticas de inclusão social e de garantia de direitos para as mulheres com deficiência do ponto de vista específico da política de enfrentamento à violência contra as mulheres desde o pacto nacional de enfrentamento à violência que foi criado em 2007 no âmbito da agenda social do segundo governo do presidente Lula as mulheres com deficiência aparecem com uma preocupação específica nos cinco eixos do pacto e também no atual programa Mulher Viver Sem Violência que é o pacto é como se fosse o pacto organiza a arquitetura o modelo de governança da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres na relação estabelecendo como deve-se dar a relação entre governo federal estados e municípios o programa Mulher Viver Sem Violência lançado em 2013 ele traz a implementação de muitas ações previstas nos eixos do pacto como é o caso da Casa da Mulher Brasileira da Central de Atendimento à Mulher o Ligue 180 da humanização no atendimento na saúde em caso de violência sexual nós temos a nova norma recentemente publicada da humanização no caso de violência sexual campanhas os centros em regiões de fronteira as unidades móveis para a interiorização da política e a rede continua sendo ampliada em relação a todos esses serviços eu acho importante então mencionar para finalizar que no âmbito do programa Mulher Viver Sem Violência neste momento os esforços tem sido para criar indicadores que possam reunir informações sobre na Central 180 sobre as mulheres que procuram atendimento e que são mulheres com deficiência então isso passa a partir da diretriz de ampliação de 180 a compor uma das preocupações então a partir desse ano 180 começa a buscar essa notificação esse registro de informação que antes não tinha isso sempre era voltado mais para o Disque 100 que deve atender as pessoas com deficiência especificamente só para ter uma ideia o Disque 100 em 2012 teve quase 6.800 pedidos de ajuda de mulheres com deficiência no 100 para ter uma ideia de por ano como é essa procura no 100 e o 180 agora passa a trazer isso para os seus indicadores assim como o Sistema Nacional de Informação sobre Violência contra a Mulher que está em desenvolvimento e o Sinesp que vai também passar a notificar isso e creio que o Tales pelo Ministério da Justiça talvez possa comentar ou a gente comentar isso na sequência então acho que eram essas informações que queria trazer para vocês fica aqui o nosso contato se necessário para continuarmos conversando e dizer que para nós é um compromisso muito importante e poder continuar desenvolvendo as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher com a perspectiva também das mulheres com deficiência a rede não está devidamente ainda preparada apesar de muitos esforços a Casa da Mulher Brasileira é totalmente acessível nós temos também tradutoras de Libra tem tradutores enfim no caso não é para deficiência mas em determinadas regiões também para as mulheres indígenas para as línguas indígenas então que é o caso do Mato Grosso do Sul então é uma tentativa de ampliar esse serviço com maior participação dessas mulheres que temos ajudado a construir a política então agradeço a oportunidade continuamos aqui para para continuar dialogando senhora Fernanda Papa e passamos agora a palavra ao senhor Tales Andrade de Souza Boa tarde a todos inicialmente agradeço o convite parabenizo o deputado Aelton Freitas pela importância dessa iniciativa assim parabenizo também a secretária Rosinha pela referência pela importância da referência que se tornou para muitas mulheres que te veem como uma liderança e um norte a ser seguido cumprimento as minhas colegas de governo federal é muito prazer conhecê-la Vera e Fernanda que eu já tenho dialogado em algumas articulações pensando no desenvolvimento de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher deixo aqui uma saudação especial da secretária Regina Mick tanto a Senasp como o Ministério da Justiça como um todo está muito sensível para discutir as questões as várias formas de violência contra a mulher e são várias essas formas é impossível hoje discutir segurança pública sem inserir na pauta a questão da violência contra a mulher tanto em relação ao aumento das taxas de homicídios envolvendo mulheres e outras formas de violência e também semana o mês passado o DPEM fez um importantíssimo lançamento um primeiro levantamento nacional que traz informações preciosas sobre a situação das mulheres encarceradas então é importante jogar luzes sobre problemas que de alguma forma contribuem para incidências de violência contra as mulheres e dentro da SENASP especificamente nós temos trabalhado na formulação e implementação de uma frente de enfrentamento ao feminicídio é importante olhar para o homicídio de mulheres não somente numa perspectiva de ações de repressão mas é importante que a gente tente compreender o fenômeno na sua multicausalidade nas suas multidimensões então essa frente de enfrentamento ao feminicídio ela vai buscar integrar tanto ações que trabalharão a proteção das mulheres como a responsabilização dos homens agressores a responsabilização dos homens agressores também tem sido realizado em parceria com o DPEM que é um dos eixos estruturantes do Ministério da Justiça que está trabalhando modelos de manuais modelos de gestão de alternativas penais pensando na estratégia de responsabilização dos homens agressores com manuais e metodologias que vai trabalhar como a Fernanda colocou existe ainda uma cultura hegemônica patriarcal machista e para além da responsabilização penal para além da punição é fundamental que se crie também políticas que vão trabalhar com esses homens a desconstrução a desnaturalização dessas violências para que eles enxerguem que do outro lado existe uma mulher que é sujeito de direitos eu acho que essa compreensão é tão importante ou às vezes mais importante do que o medo da punição então é preciso avançar nessas duas frentes também está sendo trabalhado um manual que vai trabalhar com o monitoramento eletrônico para aqueles casos onde o monitoramento eletrônico se faça pertinente e necessário então é preciso que o sistema de justiça criminal tenham frentes articuladas e qualificadas para dar respostas distintas respostas conforme for as demandas dos casos concretos que se apresentam a SENASP mais diretamente tem trabalhado com outras ações muito importantes uma delas que eu quero destacar é a Patrulha Maria da Penha a Patrulha Maria da Penha é um policiamento especializado em trabalhar com o enfrentamento à violência doméstica ou à violência contra a mulher então existem em diversos estados na federação experiências projetos muito bem sucedidos mas cada um apresenta suas especificidades existem boas práticas que a gente acredita que possam ser reproduzidas discutidas então dentro dessa perspectiva já está sendo criado grupo de trabalho onde a gente tem como finalidade objetivo elaborar cartilhas com diretrizes de atuação e também procedimentos operacionais padrões para a gente conseguir identificar as melhores práticas o que é comum como está sendo realizado esse trabalho então é fundamental que esse trabalho tenha um alinhamento conceitual e de diretrizes para que a gente enquanto governo federal um lugar de fomentar e induzir essas políticas a gente também possa induzir as boas práticas para além da Patrulha Maria da Penha também um trabalho muito importante de fortalecimento das delegacias especializadas de atendimento à violência contra a mulher então esse fortalecimento também passa pela criação de diretrizes por conhecer como está hoje a realidade dessas delegacias então é uma grande preocupação aquela situação da mulher recorrer ao sistema de justiça criminal ao sistema de segurança pública e às vezes ser revitimizada então se a gente está empoderando a mulher se a gente está incentivando para que haja denúncia a gente tem que cuidar para que quando ela dá esse passo difícil ela seja bem acolhida do outro lado e a gente sabe que isso é um processo um processo que não muda do dia para a noite então dentro dessa ação de fortalecimento das delegacias também está prevista atualização e revisão de curso para os operadores dos direitos de segurança pública então é preciso atualizar esses cursos qualificar essas grades incluir agora também a lei do feminicídio é preciso incluir também já o projeto de lei que trata dessa obrigatoriedade do registro e esses profissionais eles precisam ser formados capacitados então eles precisam entender a relevância dessa informação isso é um processo de capacitação a lei é um importante passo para a materialização dessas políticas mas por si só ela não é suficiente ela precisa que o governo venha e implementem políticas que vão fortalecer que vão garantir a materialização dessas leis tão relevantes que estão sendo aprovadas uma série de ações que a gente está desenvolvendo tenho feito algumas reuniões com a SPM que tem feito trabalhos primorosos com uma série de GTs buscando a qualificação de diretrizes operacionais também para investigação processamento julgamento de homicídios avaliação de riscos uma série de campanhas também fundamentais para trabalhar no âmbito da prevenção a violência contra a mulher então a gente quer trazer tentar convergir essas ações para aqueles municípios onde a gente identifica uma maior incidência de violência contra a mulher então a ideia é que a gente consiga atuar tanto na frente de responsabilização dos homens agressores como na frente de qualificação da atuação da segurança pública para que consiga dar respostas mais efetivas e não de alguma forma revitimizar essas mulheres eu acho que já avançou muito nos últimos anos e como foi muito bem ressaltado pela secretária Rosinha a proposta do Ministério da Justiça é só mais forças a essa rede eu acho que essas violências estruturais e culturais não existem respostas isoladas ou respostas mágicas eu acho que é um grande trabalho em rede de uma forma alinhada integrada que a gente vai conseguir dar passos relevantes para a desnaturalização e para o enfrentamento dessa violência eu fico também à disposição para a continuidade dos debates agradecemos doutor Tazes principalmente pela brevidade do pronunciamento e concedemos a palavra mais uma vez a doutora Vera Lúcia Ferreira Mendes Bom, boa tarde a todos a mesa em primeiro lugar eu queria agradecer novamente o convite já falei isso várias vezes eu gosto muito de estar aqui nessa casa principalmente nessa comissão mas eu venho aqui todo mês não é porque eu sou uma grande frequentadora só é porque essa comissão trabalha muito e tem feito esforços absolutamente importantes para o avanço da qualidade de vida das pessoas com deficiência então isso é bem bacana poder e queria desejar parabenizar a todos bom estamos aqui o Ministério ai desculpa o atraso foi um problema logístico ali do Ministério estamos aqui falando de um tema muito caro muito delicado muito importante e que ele é do meu ponto de vista vou falar algumas coisas da saúde mas também reafirmar a fala de todos os colegas é importante a gente debater e aprofundar esse tema está justamente de que a gente tem avançado muito e ao mesmo tempo eu enxergo como gestora como mulher e como militante da causa da pessoa com deficiência uma série de mesmo no avanço contradições e questões que são difíceis de serem superadas né bom na saúde eu acho que assim falar um pouquinho tópico para tentar ser breve depois eu posso deixar todos os planilhas e dados com a comissão a gente tem na saúde desde 2003 os casos de violência são de notificação compulsória isso quer dizer que todos os casos de violência que chegam ao serviço de saúde eles tem que obrigatoriamente se registrar isso é concordo com a colega o nosso problema então não é ter o sistema de notificação obrigatória mas é obviamente uma situação esse tema violência de todos os tipos é um tema que a gente sabe que embora tenha os dados são muito subnotificados muita coisa não é notificada e não chega né de qualquer maneira existe esse sistema e dentro dele só para localizar porque eu acho também que às vezes eu fico eu sempre a gente vai analisar esses temas como gestoras né criar indicadores parâmetros de avanço das políticas públicas ou de integração delas e a gente vê que a gente também não precisa só qualificar os sistemas mas que a gente precisa dar um jeito de integrá-los né ou essas várias informações porque às vezes eu falo nossa olha ali do lado eu tinha uma informação valiosa né que eu desconhecia ou que eu não consigo puxar ah que eu não consigo cruzar com facilidade bom a vigilância então isso é um sistema da SVS ela cria aí um sistema de notificação compulsória para a violência só para vocês terem uma ideia da característica que a gente pode colocar em debate e também aprimorá-lo mas ele notifica todos os tipos de violência separado por sexo feminino masculino separado sim é perguntado se essa pessoa vítima de violência tem alguma deficiência ou transtorno e ela separa por tipo de violência autor da violência raça e faixa etária tá então assim até que são informações importantes valiosas né onde a gente confirma aí os relatos né de Rosinha de dos colegas dessa situação né a maioria dessas violências a gente também rebate para o tipo de violência também tendo esses mesmos dados né então violência sexual contra as mulheres principal agressor em geral é conhecido da vítima é o próprio parente ou um conhecido amigo então você vai traçando cenários que são muito valiosos para a formulação das políticas né e para os processos de trabalho bom isso é uma questão que eu queria colocar e óbvio que a gente tem que aí estar cada vez mais junto concordo com o colega né de que essa rede tem que ter uma rede um esforço muito grande em rede de várias políticas para enfrentar um problema desse tamanho do ponto de vista especificamente da saúde a gente aí eu vou separar em dois elos tá aqui meus colegas da saúde da mulher né meus colegas da saúde da mulher e a gente ali da saúde da pessoa com deficiência a gente está no mesmo departamento a gente tem várias agendas conjuntas a gente tem uma série de avanços dentro do ministério da saúde para pensar o fenômeno da violência em geral e também o recorte violência à mulher tá violência contra a mulher e aí temos ainda esse essa dobra da mulher com deficiência tá me parece visível que não é pecado admitir que a gente avança muito na discussão de gênero né da mulher e às vezes a gente toma como se a discussão de gênero em si bastasse para pensar esse fenômeno da mulher com deficiência então isso que a Rosinha aponta que ela chamou de dupla vulnerabilidade que eu adoro que é fácil e tal mas minhas colegas especialistas já me avisaram que esse tem um nome técnico que eu não lembro ainda não se chama dupla vulnerabilidade conceitualmente tem um nome assim bem mais rigoroso mas eu não vou lembrar agora tá dá pra entender né comunica essa dobra né quer dizer ela é mulher ela é mulher com deficiência é isso obrigada eu sabia é é isso tá se sobrepõe então agora esse termo interseccionalidade né ele é meio complicado eu sei dele porque foi divertido a gente tá fazendo uma diretriz de atenção a mulher com deficiência na saúde né diretriz de atenção a saúde da mulher com deficiência tem um grupo de trabalho instituído isso é uma das notícias que a gente trouxe pra cá com a participação da secretaria das mulheres direitos das mulheres das áreas técnicas do ministério da secretaria de direitos humanos dos movimentos sociais de mulheres tem uma galera uma mulherada lá trabalhando fizemos três reuniões esse ano vamos retomar no próximo ano e finalizar o grupo e a gente tá fazendo a diretriz e a diretriz ela busca é uma diretriz nacional do ministério da saúde ela é importante porque muitas vezes o serviço na ponta ele tem todos esses problemas que são culturais históricos etc mas ele também sente muita falta de uma orientação daquilo do que ele poderia fazer então quando a gente o ministério solta uma diretriz de cuidado da saúde é uma linha de cuidado que a gente deixa muito claro objetiva transparente para os profissionais de saúde e isso tem um poder muito grande indutor de mudança das práticas de um acolhimento mais adequado de um cuidado adequado até mesmo de pensar quais as especificidades da mulher com deficiência nessa dobra vulnerabilidade que a mulher tem que ser acompanhada pelo programa de saúde da mulher com todos os seus protocolos existentes só que ser mulher com deficiência física a coloca num risco de agravos e certos problemas de saúde por exemplo vasculares bexigas neurogênicas etc agora uma mulher com uma deficiência intelectual ela em geral tem outros riscos outros agravos que são mais que são comorbidades que a gente chama que são mais prevalentes a partir do quadro clínico portanto isso tem relevância então quando a gente cria uma diretriz a gente não quer só falar do cuidado específico então assim essa mulher cuide como todo protocolo da mulher e também se for neste caso tal exame é necessário complementar tal ação tal cuidado são as especificidades desse caso então é isso que nós estamos fazendo imagina eu não sei se vocês concordam eu tenho que levar para lá ano que vem mas aí o pessoal mais teórico ficou falando assim Vera não é dupla vulnerabilidade é esse nome complicado aí aí eu olhava bem e falava assim ok entendi tem toda razão do ponto de vista conceitual acadêmico agora vejam bem que dupla vulnerabilidade comunica bem para caramba agora como é que eu vou comunicar um nome complicado desse para o agente comunitário de saúde para a população então a gente talvez nas diretrizes a gente abre a mão do rigor técnico conceitual para poder fazer aquilo que a gente tem que fazer que é mudar a realidade tá então perdoem perdoem os equívocos eu estou falando isso porque eu sou acadêmica de origem então eu também tenho assim essa culpa mas perdoem mas a gente tem que comunicar bem e aí a dupla vulnerabilidade funciona super bem todo mundo entende mas enfim voltando a falar isso acho que é uma boa notícia esse GT que tende a avançar nesse cuidado tá e aí nesse cuidado técnico nesse cuidado indutor de uma qualificação do cuidado dela no sistema de saúde porém a gente também quer superar outras coisas a Rosinha falou eu estou falando desafios da saúde tá estão todos em andamento assim eles não estão resolvidos longe estão de estar resolvidos mas todos foram a gente avançou muito porque a gente conseguiu colocar em pauta conseguiu colocar na agenda da saúde esses problemas né como a Rosinha disse é um problema a questão dos equipamentos de saúde e da acessibilidade dos serviços de saúde a centrais de libras é um tipo de resolução importantíssima de comunicar não ela resolve uma parte que tem que ter múltiplas ações né pra mulher pra comunidade surda que fala com libras claro acontece um problema ele faz uma consulta ele tem que comunicar com o médico o que ele sente onde dói o que está acontecendo e ele não fala ele tem que ter um intérprete então isso tem tido um esforço do governo da Secretaria de Direitos Humanos na implementação das centrais de libras pelo país facilita muito já ajuda é uma barreira né que tende a ser rompida mas a gente tem outras situações que são muito mais que aí eu acho que eu vejo escolhendo e falo essa vai demorar bastante a gente tem que gerar acessibilidade de equipamentos de saúde o caso que a Rosinha falou a gente está debatendo muito na diretriz por quê? só pra vocês terem uma ideia como esbarra a questão técnica com a questão que na verdade é cultural já existe há muito tempo na lista de equipamentos que o SUS fornece que o Ministério fornece pro SUS a mesa a mesa ginecológica a normal e a acessível ok? só que óbvio que a acessível ela é eletrônica ela é mais cara ok? agora é aquela discussão né quer dizer ela é mais cara em comparado a outra esta serve a todas as mulheres esta só serve a uma parcela da população se os dados estiverem corretos 75% aproximadamente das mulheres portanto mas há alguma coisa na nossa sociedade que é difícil de romper que a gente insiste em construir sociedades para alguns e a gente insiste em dizer que porque é 20 15 10% 25% com mulheres com deficiência que isto não justifica isso seria um exagero gastar mais por causa dessa parcela tão minoritária da população primeiro os indicadores vão nos mostrando que ela não deve estar minoritária assim segundo que a gente tem que construir e aí é uma questão cultural quase de barreira atitudinal que é um entendimento mesmo do que é direito e que direito a gente tem que conquistar a gente tem que ampliar eu coordeno a área da saúde da pessoa com deficiência do ministério da saúde a gente avançou muito por exemplo todas as políticas fazem obras unidades unidades de saúde básicas são construídas são reformadas centros de parto são reformados para acolhimento de um parto humanizado uma série de políticas belíssimas e que a gente tem trabalhado muito no ministério para que todas elas compreendam que não é possível que falar tanto da palavra acolhimento humanização do cuidado em saúde se a gente deixa de fora coisas básicas como as mínimas condições de acessibilidade para essas mulheres terem de fato um acolhimento e um atendimento humanizado então mulheres com deficiência dão à luz então elas também tem que ter ambientes hospitalares maternidades que sejam capazes de acolhê-las adequadamente as mulheres todas tem que fazer exame de Papa Nicolau de mamografia esses equipamentos tem que estar acessíveis por quê? porque aí você vai falar não é da violência que é muito grave a gente tem esses dados da violência sexual ou da violência física enfim das várias modalidades de violência eu vou falar aqui também que eu não sei se é uma categoria correta acadêmica mas é uma a gente vê nessa dupla vulnerabilidade da mulher com deficiência ainda a realidade de muitos equipamentos sociais seja da saúde da educação das várias políticas a uma de fato uma violência institucional eu vou chamar assim contra a mulher com deficiência porque elas entram elas não conseguem acessar as unidades de saúde rosinha não sei se teve essa experiência mas muitas mulheres cadeirantes são capazes de entrar de uma unidade básica e a pessoa olhar para ela e dizer não é aqui não você entrou errado é lá na paia na pestalose porque ela está numa cadeira de rodas ou seja isso é uma absoluta violência está dizendo de cara antes do bom dia é assim inclusive eu nem te vejo como pessoa eu vejo a sua cadeira a sua deficiência e essa marca que você carrega no corpo é como em geral a sociedade te traduz eu inclusive profissional de saúde que a deveria acolher então essas situações é de uma brutal violência institucional e que tem demonstrado nos indicadores sim que a mulher com deficiência não sofre mais de violência sexual ela faz menos papa nicolau ela faz menos mamografia ela portanto também deve morrer de causas evitáveis e de questões que inclusive na saúde são plenamente controláveis em outras mulheres então a gente está certo que não tem mesmo todos os indicadores para demonstrar isso eles são mais frágeis mas a gente percebe isso pela prática e portanto a gente diagnostica todo esse avanço que ainda tem que ter né e desse enfrentamento de capacitação de sensibilização de colocar esse debate na rua para todos os profissionais saírem nós estamos falando de todos né então assim a pessoa com deficiência né e essa discussão de gênero como ela ajudou a avançar entendeu por quê porque primeiro que a assim a deficiência ela é entendida sei lá muito no lugar assim pessoas com deficiência todo mundo pensa numa criança né dentro de uma instituição total e que a gente gosta muito de cuidar não não é só isso as pessoas com deficiência hoje tem direitos elas são consideradas cidadãs pessoas e graças a Deus estão circulando estão conquistando direitos graças aos movimentos sociais é por isso e nós que formulamos políticas públicas temos que admitir que a gente é absolutamente induzido por esse forte belíssimo movimento das pessoas com deficiência e é aí que nós temos avançado nas políticas e aí estar junto com essas pessoas foi muito importante no caso da saúde para a gente avançar tudo aquilo que a gente já avançou de debate interno no ministério de publicações que começam a valorizar esse aspecto a gente hoje é mais comum né você lembrar né assim falando não peraí isso tem que acontecer não pode esquecer de tal aspecto né então a gente tem formulado para terminar não vou eu estou fazendo discurso aí eu demoro eu me perco mas só para dar um dado além do GT que a gente está fazendo dos sistemas que a gente existe e a gente tenta qualificá-los a gente tem uma série de leis também tem serviços importantes avança muito eu não posso falar isso porque eu estou olhando para as minhas companheiras na questão da violência sexual contra a mulher é muito grave isso e a gente na saúde tem tentado avançar muito eu sei em parceria com a Secretaria de Mulheres nas várias políticas e portarias que tem saído do Ministério para tentar garantir esses direitos né em termos de referência para essas pessoas que sofrem violência sexual e aí claro todas e dentro delas as pessoas com deficiência com esse alto índice de fato gravíssimo de que a mulher com deficiência é sim mais vulnerável né nessa dupla vulnerabilidade ela tem um indicador maior principalmente aí vou falar de novo insistir mulher com deficiência intelectual que sofre demais ela é a mais invisibilizada pelas políticas tá por fim queria colocar enfim o GC está em andamento não terminou quando terminar a gente vai colocar os produtos são vários produtos que eles vão gerar a diretriz e outras publicações a gente vai colocar em consulta pública ainda vai ampliar mais esse debate para depois colocar na rua produtos e estratégias que formulem melhor essas políticas não queria por fim deixar de falar que a gente tem que mudar mesmo essa realidade dos serviços de saúde e até dos nossos companheiros né inclusive gestores eu estou diariamente em algum lugar eu estou tentando convencer e explicar meus colegas tal que o que que é essa questão da pessoa com deficiência por que ele não pode esquecer disso e por que tais aspectos tem que ser desenhados e formatados para também garantir esse direito para a gente construir uma sociedade que inclua de fato a todos a diferença né e não que a gente faz muito mais esse discurso mas a gente esquece de incluir né só lembrar nos tempos atuais não queria lembrar disso mas lembrar nos tempos atuais que hoje em dia a gente parecia ter avançado muito né assim a gente avança mesmo isso é verdade a gente avança muito mas ao mesmo tempo tem aqueles momentos de sombra assim retrocesso quando a gente toma um susto daquele na rede social vendo o outdoor em Curitiba aquilo é uma coisa que a gente olha eu pelo menos não sei a todos falei nossa que interessante interessante não mas assim que fenômeno triste terrível mas de uma demonstração de que muita gente pensa aquilo mas eu tinha a ilusão de que a gente estava num processo civilizatório que a gente tinha vergonha de dizer e expressar até nos círculos mais íntimos ele está lá no outdoor expressando processos que a gente tem que combater diariamente até que a gente tenha de fato esses direitos conquistados Ministério da Saúde Rosinha queria te agradecer e a todos os deputados eles são super nossos parceiros e a gente está tentando heroicamente já está no PPA de 2016 até 2019 que a gente colocou nas metas do Viver Sem Limites equipar pelo menos é muito são mais de 50 mil UBS no país unidades básicas de saúde a gente não tem a menor condição de equipar todas de uma vez mas a gente está colocando uma meta de equipar pelo menos em cada região de saúde uma unidade básica de saúde com equipamentos acessíveis e se está na meta já está no nosso orçamento se a gente não tiver muito contingenciamento a gente consegue executar mas também queria agradecer já o esforço e pedir até eu sei que essa comissão tem discutido inclusive modos e esforços de poder direcionar bem as emendas para que a gente consiga avançar eu estou recebi outro dia deputado um foto eu já estou com as fotos do primeiro ser que está totalmente pronto ser é o centro especializado de reabilitação prontinho construído com verba de emenda e eu vi aquilo e eu falei nossa olha que legal também esse conjunto de esforços dos poderes quando eles direcionam bem os recursos para a gente avançar e construir políticas públicas importantes é isso obrigada e a gente está à disposição nós aqui agradecemos passamos a palavra à primeira debatedora deputada Zenaide Maia eu queria agradecer a presença de cada um Vera que é como ela diz já é bem Rosinha que eu não conhecia mas é um prazer Rosinha e é um bom exemplo para todos Fernanda e o nosso representante aí do poder judiciário e nosso presidente quando a gente fala sobre deficiência porque inclusive eu ia perguntar assim alguém tem alguma estatística que faça um parâmetro entre a violência contra a mulher e a deficiência já tem isso aí porque o pessoal já me pergunta e como eu não tinha essa estatística mas quando a gente vai analisar a deficiência não se voltando só para a violência em si o deficiente que adquiriu a deficiência por violência que isso a gente vê que tem aumentado demais no país com acidentes e a violência contra a mulher a gente vê não sei se é porque hoje se torna mais visível mas a gente é muita violência contra a mulher já existia eu trabalhei como médica em pronto-socorro e era uma coisa muito comum a mulher espancada e a sociedade é como não se visse mas falando da deficiência de uma maneira geral a gente volta para aquilo da prevenção se a gente for analisar por exemplo se a gente tem essas cadeiras adaptadas para o preventivo das mulheres com deficiência se já tem é como se a gente subtraísse aquela deficiência dela porque ela chega e tem um atendimento como se fosse normal para qualquer pessoa porque as instituições se preveniram e prepararam se a gente se a gente for levar para o lado da deficiência céu surdo-mudo por exemplo se os filmes e todas as propagandas e tudo tivesse a janela de libras e a tradução na verdade essas pessoas a deficiência delas seria amenizada elas já não teriam essa prevenção elas já não teriam deficiência para isso então tem esse eu vejo esse olhado diferenciado se tem acessibilidade em todo tipo é como se você não fosse considerado deficiente para aquilo se você rompeu aquela barreira você deixou de ser deficiente então entra mais uma vez aquela questão da prevenção a prevenção entra até nisso aí e eu gostei de ouvir aqui a parte do judiciário só ter leis só cobrando a punição a gente tem que ir para isso aí também educar dar o conhecimento o fato de hoje estar todo mundo preocupado em mostrar os direitos que as mulheres têm aquele direito de não ser espancada e achar que a culpa é dela porque o espancador como a gente diz a primeira coisa que eles fazem é derrubar a autoestima da mulher que muitas vezes a gente vê aquela mulher que apanha mas ela acha que é a culpa dela eu vi muito isso em pronto-socorro ela acha que faz alguma coisa errada e isso faz parte da personalidade de quem quer espancar e achar o direito que tem diminuir a sua autoestima o que ali já entra uma depressão e faz com que você se sinta culpado é com muita felicidade que eu vejo isso e que a gente tem que chamar a atenção da sociedade porque essa percentagem de um quarto da população com deficiência é como era como se ela não como se ela não existisse era aquela pessoa que a gente não vê é aquilo que não se via e hoje se vê e se vê por exemplo uma coordenadora geral de saúde pessoa com deficiência e que eu gostaria de lhe dizer que minha emenda de parlamentar que a gente teve o direito foi toda para um ser lá na cidade de Granatau que vai ficar inclusive todo equipado e chamou atenção aqui para o que Rosinha falou a questão como é um número pequeno aparentemente de pessoas a deficiência visível porque eu costumo dizer que o deficiente ele já começa uma briga para sobreviver na hora que nasce porque muitas vezes a família não aceita a deficiência você vê isso no autismo a deficiência intelectual quando o médico dá o diagnóstico a mãe muda de médico porque ele já tem que romper essa barreira e isso atrasa o tratamento a aceitação da família que aparentemente a gente acha que é normal não é gente o deficiente ele já briga para sobreviver e vencer as barreiras na hora que nasce porque a família não quer aceitar muda de médico e demora e com isso é tempo de aprendizado e dizer o seguinte essa violência contra a mulher não tem como a gente deixar regredir nisso tem que chamar atenção e as notificações são subnotificações mesmo quando foi criado a notificação compulsória que eu sou médica e era médica lá que a polícia a delegacia comunicava ou era comunicada era assim como se fosse uma coisa que aquilo não tinha a mínima importância e nos anos que eu trabalhei em serviço de urgência eu só vi um homem espancado pela mulher em anos e como eu trabalhava com um policial que toda vida que chegava uma mulher espancada eu dizia olha você vai ter que fazer corte de delito você vai ter que denunciar porque ele não vai ser mais réu primário se ele bater novamente e o policial ficava ouvindo as doutoras dizendo a gente vai prender amanhã ele vai estar pedindo ela vai estar pedindo para soltar o marido é aquela rejeição e um dia contando aqui a vocês eu estava num pronto socorro duas horas da manhã quando chegou um até jovem uns 40 anos e ele tinha lesões para eu suturar assim bem que chamava atenção aí eu por curiosidade disse senhor como é que o senhor se lesou assim ele disse eu cheguei em casa e aquela safada que daqui eu vou sair para a delegacia minha mulher aí eu disse e ela fez isso e eu vou denunciar e eu senhor o senhor chegou em casa uma hora dez meio embriagado que ela ainda estava com cheiro de álcool sua esposa foi falar com o senhor ela disse foi falar e disse se você eu vou embora de novo porque você está conversando besteira depois se você sair eu vou quebrar seu rosto e quebrou e o policial me ouvindo aí eu disse o senhor não vai fazer isso com a mãe de seus filhos o senhor não tinha razão que isso não era a hora do senhor chegar era para ter ficado caladinho em casa aí quando ele saiu o policial disse ah doutora Zenay a senhora quando é a mulher espancada aqui a senhora me obriga a ir atrás para prender agora o cara disse o senhor não vai comparar então é o seguinte de milhares de mulheres espancadas esse que uma reagiu no limite da tolerância e eu tive esse comportamento mal policial como homem já anotou disse não é para fazer eu disse de jeito nenhum a mãe de família em casa aqui no mínimo faltando o alimento o leite para o filho e ele tomando bebendo na rua e chega de madrugada é para ser punido mesmo então dizendo mais uma vez aqui a vocês que eu acho bastante salutar e agradecer a cada um de vocês aqui que eu eu e meu amigo a Elta aqui a gente tem uma equipe todas essas meninas aqui maravilhosas e a gente está aqui para defender e vendo Vera e vocês todas esse lado da prevenção quando a gente previne com acessibilidade em todos os níveis é como se aquela população que tivesse aquela deficiência praticamente deixasse de ser é como se a gente subtraísse aquilo e nesse caso é onde entra as instituições mas também a sociedade como um todo passar a ver e tratar com carinho todo mundo obrigado aí e quando puder diga estatística porque é impressionante como as pessoas gostam de estatística muito obrigado deputada Zenae pela participação e passamos a palavra a nova deputada Érica Cocay que agradecemos muito por ter participado de toda a audiência também não eu fico muito feliz a gente está fazendo esse recorte na discussão de gênero está fazendo o recorte da pessoa com deficiência ou na discussão da pessoa com deficiência está fazendo o recorte de gênero está fazendo o recorte trabalhando com especificidades que eu acho que é absolutamente fundamental e penso que é muito bom para nós também termos a Rosinha aqui nesta nesta audiência a Rosinha ela teve conosco na legislatura passada e ela foi uma grande defensora dos direitos das pessoas com deficiência eu conto muitas vezes vou contar de novo que houve uma sessão solene que nós organizamos um dia de luta da pessoa com deficiência e o plenário da câmara não tinha acessibilidade e a deputada Rosinha ela fez questão de dirigir a sessão na mesa diretora daquela sessão no plenário Ulisses Guimarães e carregada ela foi carregada e ela fez questão de ser carregada porque aquilo representava era uma denúncia uma denúncia de que se construiu um espaço nessa casa onde não se pensou que uma pessoa com deficiência que um cadeirante pudesse dirigir a uma sessão ou pudesse presidir este parlamento então foi uma denúncia que levou um processo de reflexão todos os atos que levam a reflexão inclusive essa própria audiência pública eles são muito importantes no momento e numa sociedade que tem um entorpecimento da razão muito grande e que tem uma preguiça analítica muito grande a gente é uma sociedade muito pouco reflexiva as pessoas não refletem é uma sociedade muito tipificada pela lógica consumista que é uma lógica superficializada porque se busca satisfazer as necessidades humanas e busca-se a felicidade humana com a possibilidade de se ter alguma coisa essa mercantilização do próprio desejo e essa mercantilização da felicidade então portanto aquele momento foi um momento de reflexão da casa houve a decisão do presidente à época de fazer acessibilidade e ela foi construída e hoje no plenário Ulisses Guimarães qualquer pessoa as que andam com cadeiras de roda e os que andam com dificuldade qualquer pessoa pode presidir uma sessão esse é grande mérito da deputada Rosinha que transformou o seu mandato com uma priorização muito grande na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e tal é a simbiose que incorporou no seu próprio nome é Rosinha da Berthal quando a gente fala Rosinha a gente fala é a Rosinha da Defal incorporou no seu nome ou seja o nome próprio com tudo que ele significa o nome que significa identidade significa forma de relacionamento simbolismo incorporou a Defal então é uma alegria imensa ter a Rosinha aqui nesta casa e espero que ela venha para esta casa em 2017 a primeira suplente lá de Alagoza eu acho eu acho que o Brasil vai agradecer ao estado de Alagoas mas dizer que essa é uma discussão importante porque penso eu que a gente tem que trabalhar com as políticas para que elas sejam diversais as políticas públicas mas eu acho que tem uma premência de que nós possamos fazer os recortes das subjetividades e das identidades nas políticas porque nós vivemos um moinho de construção de formas de ser muito pautado pelo próprio mercado uma polêmica muito ontológica do ser ou não ser o que é ser e a necessidade de ser e a liberdade de ser essa é uma agenda muito atual hoje e quando você fala de políticas públicas particularmente da saúde eu tive hoje numa mesa na conferência nacional de saúde sobre essa questão da equidade enfim porque aí você expressa e dialoga com as identidades e reforça as identidades a identidade de pessoa com deficiência a identidade de gênero a identidade étnica a identidade enfim a partir da própria orientação sexual as identidades que nós temos nós temos inúmeras identidades inúmeras condições de sujeitos grande parte delas são esmagadas e não são consideradas enquanto tal então portanto é muito importante que nós possamos estar discutindo na discussão de gênero as mulheres negras sem suas especificidades a importância é coisa desta etapa onde a gente está clamando pela construção de identidades e que as políticas públicas reconheçam essas identidades e reforcem essas identidades para reforçar a percepção de ser e a liberdade de ser é essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje quando estamos falando de violência contra as mulheres com deficiência nós estamos falando de uma violência que é uma violência construída todo feminicídio ele é muito tecido não tem feminicídio que não seja tecido ele é tecido ele é tecido muitas vezes os fios são invisibilizados mas ele é tecido ele é tecido nisso que a Zenaide falava da quebra da autoestima por isso que toda violência contra a mulher violência de gênero é tomar a mulher arrancar ela dela mesma é se apossar dela é entrar dentro dela esvaziá-la enquanto pessoa e não possibilitar que ela construa condição de sujeito essa é a violência por isso que ela é crescente sempre ela é crescente porque é tomar o outro e muitas vezes numa sociedade muito pautada no medo e na culpa porque tem uma espetacularização do medo da violência uma busca uma indução ao medo uma indução ao medo um medo quando como possibilidade de respostas na própria sociedade e muita culpa e muita culpa isso que a Zenaide falava as mulheres se sentem culpadas essa experiência que ela teve nas unidades de saúde eu tive na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa as mulheres se sentindo culpadas porque eram vítimas de violência porque alguma coisa estava errada com elas se elas não estavam tendo amor e carinho o amor e o carinho desejado e o amor e o carinho que as fez fazer aquela escolha porque a gente pode até separar mas a gente nunca casa pensando em separar a gente casa pensando numa escolha para o resto da vida então a mulher vai se adequando adequando vai ficando fluida vai ficando líquida e vai se adequando 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 e vai se esvaziando enquanto pessoa esse processo com as mulheres com deficiência é uma dupla invisibilidade é uma dupla invisibilidade são mulheres vítimas de violência e vítimas de violência é uma violência que provoca deficiência como foi o caso Maria da Penha mas não só isso as mulheres que são vítimas de violência as mulheres as mulheres que tem deficiência elas são mulheres que anexam ou grudam dois tipos de discriminação num país que ainda se nega racista mas é racista se nega sexista mas é sexista se nega quanto homofóbico mas é homofóbico um país ainda que nem fez o luto dos seus períodos de desumanização aguda como a ditadura o colonialismo a escadão desumanização aguda simbólica e literal por isso a importância dessa discussão e que nós possamos aí permear o conjunto das políticas públicas como é que nós vamos trabalhar para que nós porque não tem jeito uma política pública por si só não basta ela não se basta da mesma forma que a gente não se basta sozinho nós não nos bastamos sozinho a gente precisa do outro até para nos construirmos enquanto sujeitos mas uma política pública só não se basta ela precisa de outras políticas públicas e é precisa a construção de políticas públicas que reconheçam as especificidades e reconheçam as diversas condições a miríade de condições de sujeitos que o ser humano tem então nesse sentido penso eu a intersetorialidade é absolutamente fundamental por mais que nós queiramos que tenhamos na saúde a acessibilidade para que as mulheres possam ter o parto humanizado que grande parte das mulheres não tem há uma violência obstétrica que agora está sendo identificada veja como é que nós vivemos por tanto tempo tantas violências sem reconhecermos essas violências enquanto tal naturalizando essas violências inclusive a violência obstétrica que atinge as mulheres mas que nós possamos trabalhar o conjunto das políticas públicas e que possamos criar isso que a Rosinha faz e que não fica só nela também que é o protagonismo eu fico pensando Rosinha se você tem exata noção do que representa a sua própria atuação política para um conjunto de mulheres um conjunto de pessoas com deficiência e para todas e todos nós independente de como andamos independente de como falamos independente de como escutamos porque todos nós falamos e escutamos de uma forma com a pele falamos com as lágrimas falamos com o silêncio enfim então isso de uma mulher com deficiência que assumiu essa condição deu visibilidade a condição com deficiência e transformou isso no espaço de luto e de construção de direitos por isso eu digo para você todas as vezes que eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a oportunidade de estar com você nessas legislaturas fico muito feliz pelo povo de Alagoas por tê-la na secretaria essa secretaria que lida com todas essas discussões de direitos e digo protagonismo que é o que você representa intersetorialidade e territorialização e territorialização talvez a saúde e educação tem porque a educação está no território as vezes ela não se sente no território mas ela está no território muitas vezes você tem um bairro onde você tem um bar uma igreja com certeza bares com certeza mas o único equipamento de construção coletiva é a escola e a unidade de saúde então veja se você tem na educação a educação e a própria saúde nessa construção de você possibilitar uma unidade no conjunto das políticas públicas por isso penso que é o caminho e é esse o sentido da discussão que nós estamos fazendo nesse momento protagonismo a construção da intersetorialidade e a territorialização e na territorialização é identificar identificar os aliados circunstanciais os aliados transitórios aliados potenciais porque existe e identificar a própria organização da população porque eu penso assim e encerro com isso eu penso que a gente tem que sair das caixinhas que nós nos colocamos nelas nós nos colocamos nelas a luta da pessoa com deficiência ela é uma luta de reconhecimento humano que não fica só nas pessoas com deficiência a luta contra a homofobia é uma luta de reconhecimento humano do direito de amar do direito de ser que não fica só na comunidade LGBT então portanto se a gente conseguir territorializar e identificar todos os mecanismos todos os espaços de organização de protagonismo a gente consegue criar uma rede que eu acho que é a saída que nós temos não tem nada sem rede acho que rede rede é absolutamente fundamental porque nós somos incompletos institucionalmente e somos também incompletos como seres humanos por isso presidente uma alegria uma alegria grande porque esta comissão ela tem uma diferença de outras comissões penso eu porque aqui tem uma comissão de militantes tem parlamentares que militam militam nesta área que ou seja militar é diferente de participar pura e simplesmente tem paixão tem envolvimento pertencimento e por isso essa comissão tem feito discussões para além da competência das nossas companheiras que ajudam no trabalho da comissão ela tem deputados e deputadas que militam e que acreditam na luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência por isso eu lhe parabenizo presidente por esta audiência pública muito obrigado nobre deputada Erika e antes de vossa excelência começar a falar a deputada Rosinha disse mesmo é uma poetisa parabéns muito boa de discurso pois não deputada Zanath só dizer que eu vou estava tendo votação agora nominal aí a gente vai e volta porque a gente se reveza aqui eu queria passar a palavra para as considerações finais primeiro a nobre secretária Rosinha da Defal só um segundo antes de você votar vai dar tempo eu só quero dizer que eu também tenho o maior orgulho de ter trabalhado com você na gestão no mandato passado maior orgulho de ainda tê-la aqui como deputada é uma referência nacional nas questões de direitos humanos de uma forma geral saindo das caixinhas amo lhe ouvir discursar mais ainda conversar contigo quanto eu tenho aprendido quando ela começou a falar eu disse ela é uma poetisa pode falar da coisa mais difícil do mundo ela dá um tom assim uma coisa e eu disse toda vez que ela fala que ela discursa e fala sobre mim ela me faz chorar então muito obrigada de verdade pelas palavras e principalmente por ser uma militante de tantas causas e da causa da pessoa com deficiência a gente tem que partir diferente obrigada linda dá um jeito de ver a toda para lá pode ser bom bom vou vou tenho tanta coisa ainda para falar mas eu vou tentar ser bem breve cadê meu Deus anotei tanta coisa estou perdida de novo primeiro a deputada Zinari falou e a deputada Érica também falou da questão da do protagonismo né de eu digo sempre né eu uso sempre já repeti muito isso aqui tem um ditado que a gente costuma repetir que diz que olha quem está ali SDH beijo que diz que a ausência é atrevida aí eu digo eu sou mais atrevida que essa tal de ausência porque ah não gosto não de passar desapercebida mesmo não faço realmente questão de chamar atenção mas não é porque eu só gosto de atenção é porque eu acho que como bem falou a Érica a gente tem realmente que ser protagonista protagonista da nossa história em todos os sentidos e principalmente daquilo que a gente ainda vê não realizado enquanto direito então eu faço questão as pessoas dizem assim ah não tenho acessibilidade eu não vou depois arrume aí dois cabaforte pode até nem ser tão forte eu corro risco mas eu quero subir a escada eu quero subir o batente o degrau o que for não deixo de ir porque eu acho que se a gente não for mais atrevida que a ausência né não diz que quem não é visto não é lembrado é verdade quem não é visto não é lembrado se hoje a gente conseguiu ter tanta coisa já tem muitas conquistas muitas vitórias de políticas públicas em geral é porque a gente conseguiu ser visto ser ouvido em todos os sentidos e como pessoa com deficiência também então a gente tem que ser mais atrevido que a ausência né tem que ser mais ousado do que tudo e não tem batente eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista foi na época da da campanha da fraternidade que falava né do acolhimento das pessoas com deficiência e o cara colocou na matéria que eu deixei de ir à igreja porque não tinha rampa aí eu disse ah meu Deus do céu se um batente vai me segurar ainda mais pra ir pra igreja impossível eu fiz ele se retratar lá na na entrevista porque eu não disse aquilo ele entendeu tudo errado botou tudo errado e com certeza eu acho que como não para mim não para muitos que precisam de mais né que precisam de mais então realmente a gente precisa eu lembro de uma fala da da Adriana Januzzi que é funcionária aqui da câmara presidente que coordena o programa de acessibilidade daqui aquela equipe é muito boa viu e Adriana Januzzi disse isso e eu realmente me emociono três deputados no mandato passado eu, Mara e Walter a gente mudou a rotina da câmara e mudou mesmo mudamos a rotina da câmara então as pessoas começam a perceber que existem cidadãos que precisam ter igualdade de oportunidades serem respeitados como cidadãos de direitos né e com igualdade de oportunidades que não é privilégio coisa nenhuma né a gente consegue ter as nossas eficiências mais evidentes que a minha cadeira de roda que a minha deficiência então é isso que a gente precisa igualdade de oportunidades pra de fato promover essa igualdade de direitos que a gente tanto tanto almeja tanto necessita com relação a questão da violência contra a mulher de uma forma geral Fernanda eu acho que você comunga disso também desse sentimento eu acho que o sentimento de impunidade ainda prevalece nosso país em todos os sentidos e com relação a violência contra a mulher também então por isso que também a violência se perpetua né porque a gente ainda não conseguiu e a gente não quer só punir o agressor por punir não é isso a gente sabe que quando uma mulher é agredida é uma família aquele relacionamento se desfaz é uma família que é desfeita a sociedade é machucada são filhos não é uma pessoa só é todo o contexto que envolve ela e a gente não quer só pura e simplesmente punir mas eu acho que punir é o primeiro passo pra depois a gente cuidar o cara tem que se alertar quem comete crime de qualquer natureza mas a violência contra a mulher o cara precisa se alertar ó não posso fazer isso tá fora do padrão tá fora da tá fora de um monte de coisas e aí também precisa da nossa sociedade enquanto governo pensar que a gente precisa também cuidar desse agressor que na maioria das vezes é um alcoólatra é um dependente químico são justificativas que a gente não aceita não explicam mas não aceitamos mas que também pensamos que precisamos cuidar desses agressores equipamento de acessibilidade muito bem colocado pela Vera a gente avançou em muitos equipamentos né e aí eu me lembro bem das unidades móveis porque eu já passei um constrangimento Fernanda lá em Alagoas com as unidades móveis o nosso ônibus lilás porque não tem elevador e aí quando eu fui a primeira vez eu digo gente e agora né aí tem uma cadeira lá dentro eu digo pra que essa cadeira lá dentro mas é porque ela tem uma forma lá de subir o batente descer o batente mas eu tenho que passar pra outra cadeira pra poder circular lá dentro enfim é eu dou graças a Deus porque tem essa unidade móvel que tem feito uma diferença principalmente nos nas comunidades rurais que é o objetivo principal desse projeto mas chama atenção pela falta de acessibilidade e eu imagino eu ir lá pra uma comunidade rural e dizer olha e quando chegar uma cadeirante chegou já mas secretária né mas é isso deputada Mara que bom mas é isso que Mara seja bem vinda minha amiga que bom que você está aqui e eu acho que a gente tem que começar a avançar mais nessa questão dos equipamentos de uma forma geral os equipamentos públicos em acessibilidade física e de comunicação né que aí eu bem relatei a questão da da mulher surda que foi vítima de violência e que não conseguiu sequer registrar o ocorrido porque na delegacia ninguém sabe nem o que é é a mudinha que não sabe falar e ninguém entende e fica por isso mesmo né então a gente também tem que pensar que nessas capacitações do humano a SUS é assim que chama né o projeto humano a SUS humaniza a SUS e nas nossas capacitações de todos os 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 atores desse combate à violência a gente tem que pensar no tratamento humanizado aos públicos específicos a gente precisa conhecer as especificidades de cada público atendido né porque senão vai continuar acontecendo o que a Vera falou a gente vai entrar no posto de saúde não né aqui não vai lá pra defal deficiente no posto não tem que ir pra defal não mas eu só vim fazer colher sangue é pra fazer isso não não deficiência lá na defal é na pestalosa é na APAI né e aí vai chegar na delegacia e eu embora a questão de gênero da mulher eu defenda com unhas e dentes mas eu não acho que eu tenho que ter uma delegacia pra o crime da pessoa com deficiência nem pra outros tipos de segmentos vulnerabilizados vulnerabilizados a gente precisa que as pessoas entendam cada especificidade e respeite né então a gente tem que pensar em todos os atores que precisam dessa capacitação constante e contínua que tem que conhecer as especificidades de cada segmento eu também faço um alerta aqui a nós gestores e aí eu me incluo as mulheres que já falamos aqui das mulheres negras e eu tenho um dado muito negativo do meu estado que com o mapa da violência que fez um estudo de dez anos né 2003 a 2013 Alagoas ficou no quarto lugar do estado mais violento o estado que mais mata mulheres e no recorte de etnias o estado que mais mata mulheres negras e aí eu fico né mais que preocupada porque a gente tem que fazer política pública de gênero de raça de condição social e a gente tem que pensar em tudo isso na transversalidade de tudo isso na intersexo como é o nome né interseccionalidade enfim dupla vulnerabilidade tripla quádrupla verdade mulher negra com deficiência pobre imagina indígena e aí eu abro parênteses aqui lésbica indígena imagina tudo isso e tem né tem mesmo tudo isso uma só múltipla vulnerabilidade muito bem Fred registrando aqui a presença do meu maridão Fred lindo sem trago toda vez que tem discussão da questão da mulher ele tem que vir pra ouvir né pra nem pensar e mudar o comportamento é e aí a questão do feminicídio também né que claro a gente o feminicídio é exatamente pensando na diminuição da impunidade eu lembro que quando da da sanção da lei do feminicídio eu fui muito muito abordada em entrevistas mas por que mais uma lei por que por que por que eu digo olha o objetivo principal é diminuir a impunidade a gente sabe que é isso e aí aqui já fez nessa lei já fez o recorte né de que o assassinato a uma mulher com deficiência há aumento de pena exatamente pela dupla vulnerabilidade a minha condição de defesa é muito menor do que a da Fernanda ela pode sebo nas canas ela sair correndo e eu às vezes meu braço falha não consigo imagine a Mara né que tem menos mobilidade do que eu só gritando só gritando então claro que isso tem que ser um agravante não pode passar desapercebido uma mulher idosa uma mulher com deficiência enfim e aí mais uma vez registrando não é mais uma lei é uma lei que pretende diminuir a impunidade para esses crimes que tanto nos deixam desconfortáveis ou melhor que tanto tem ofendido a vida humana das mulheres no nosso país aí eu quero encerrar agora já agradecendo me despedindo e dizendo que eu quero voltar aqui de qualquer jeito né para discursar para para estar lá no outro lado da plenária o que for mas fazendo uma lembrança do cuidado de estado de governo que precisamos ter a Vera me lembrou disso eu não tenho como ficar calada Vera é a questão dessa epidemia que está falando no nosso país e que já tem mais de mil crianças com microcefalia com microcefalia contadas em virtude da epidemia do mosquito da zika do mosquito que transmite a zika e que a gente ainda não conseguiu atacar o mosquito e ele está nos atacando e além de tirar vidas e deixar outras sequelas agora uma fábrica de crianças com deficiência e aí eu já recebi alguns já fui abordada por algumas mães desesperadas Mara e aí a nossa fala tem que ser essa porque vai ter um filho com deficiência e me lembra a fala da deputada Zenaide não aceito o primeiro momento é um choque e é uma deficiência intelectual e todo mundo neurológica e tudo é mais complicado dá um desespero eu vou tirar e tal, tal, tal gente é uma criança é uma vida todo filho dá trabalho quem aqui é mãe e pai? maioria graças a Deus dá trabalho não dá trabalho filho? tá gente ser humano qualquer um com deficiência ou não vamos se preparar você está tendo uma bênção filho é sempre bênção tá é pessoa uma criança com microcefalia não é o fim do mundo não pelo contrário a gente está até querendo fazer uma campanha porque tem uma amiga acho que a Marília não está aqui olha ela ali o filhinho da Marília já tem 12 anos o João me amostrando quando eu falo o João não era para ter nascido porque os médicos quando a Marília estava grávida ela estava em Portugal os médicos queriam tirar porque a palavra que ela usou várias vezes me contando ele é uma aberração uma aberração ninguém sabe se vai falar se vai andar você vai fazer qualquer coisa mas é meu filho enquanto ele tiver vida eu vou amá-lo e cuidar dele e o João tem 12 anos já está na escola com todas as dificuldades de uma inclusão para uma pessoa com deficiência intelectual a briga pela escola inclusiva e não segregativa mas com todas as dificuldades ele estava brigando na televisão ela contando ele brigando na televisão no dia que teve a matéria da microcefalia ela está errada ela está errada mãe a mulher não tem microcefalia quem tem microcefalia é a criança sou eu que sou criança que não sei escrever letra cursiva então assim é o entendimento que ele tem do jeito dele e de defender e aquilo nos dá orgulho nos emociona mães não se desesperem o estado está se preparando para acolher as mães e as crianças nessa epidemia que bom que hoje a gente tem uma comunicação tão rápida e sabemos desse dever daqui a pouco vai ser anunciado todas as diretrizes de acolhimento e se não for eu vou cobrar diretrizes de acolhimento em todos os sentidos para que essa criança tenha todos os cuidados necessários importantes de estimulação para ter uma condição de vida humana como qualquer outra criança que não tenha microcefalia então eu encerro aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos Mara prazer lhe rever a gente que tem uma pena que eu fiz um convite ela nem vai poder ir para Maceió esse ano mas o ano que vem ela não foge de mim obrigada e mais eu falei isso no início que eu me sinto muito orgulhosa foi o meu primeiro projeto junto com Mara e Walter e hoje a comissão é uma realidade dá trabalho pra caramba lembra que o pessoal dizia que a gente não tem não tem conteúdo pra ter comissão pois é no dia que a gente fez a inauguração da acessibilidade na mesa diretora aí eu falei pro presidente Eduardo Alves na época presidente da câmara eu disse presidente agora a gente já pode se candidatar à presidência da câmara ele até disse assim ah vamos quebrar essa acessibilidade aqui não pode mais não eu disse não e eu o ano que vem já tinha passado a eleição não tinha sido reeleita o ano que vem eu não vou estar aqui mas a Mara vai fazer parte vai ser candidata vai ser parte da mesa diretora e graças a Deus ela é quarta secretária terceira secretária da mesa e aí terceira depois segunda depois primeira depois presidente se Deus quiser uma mulher com deficiência presidindo a câmara eu te amo Mara quero agradecer muito a nova deputada e antes de passar a palavra pra Fernanda Papa passar a palavra pra nova deputada Mara Gabrilli agradecer mais uma vez por estar aqui presente o seu nome foi mencionado aqui várias vezes no início sabemos que essa condição existe graças a vossa excelência a Rosinha e ao Walter Tost isso sempre será lembrado seja muito bem vinda deputada Mara ai deputada Elton eu fico muito feliz de você presidir essa comissão assim foi uma uma grata pessoa que apareceu nas nossas vidas né e assim é tão interessante porque eu sei que é um tema que que não te era tão próximo então assim a gente vibra com você né se se interando e vivenciando isso com a gente eu assim eu passei aqui fugir lá da sessão do congresso pra vir dar um beijo e né cumprimentar vocês um tema extremamente relevante a gente sabe né o quanto as mulheres com deficiência acabam sendo vulneráveis nessa interseccionalidade das coisas e isso assim vai acumulando vai acumulando vulnerabilidade a gente sabe disso e tem que ter ações que sejam ações afirmativas mesmo pra combater isso mas eu queria né cumprimentar aqui a Rosinha dizer que eu morro de saudade de você mulher aqui na Bacal porque eu acabei ficando só eu de cadeirante aqui tem os deputados cadeirantes que eles passam de cadeira depois voltam andando então é esses não contam que eles andam de motinho aqui né de vez em quando precisam então assim é diferente né de ter alguém que que lute né diariamente por essa causa né então assim te dizer que eu sinto muito sua falta pra você voltar logo né e as pessoas comentam aqui que logo logo você estará por aqui e aí eu sei que você vai fazer vai fazer falta lá em Lagoas mas né a gente torce aqui mas é eu sou uma saudada da Rosinha por aqui e e eu acho que você tem que vir mais vezes né afinal de contas essa comissão existe por conta da sua pessoinha também então você tem que vir mais aqui contribuir e hoje você na posição que você tá se acaba é ah se acaba tendo uma visão muito mais abrangente né porque você vem trabalhando com outras questões também né e a Vera de novo a Vera tá sempre entre nós vai sessão volta sessão eu entre a Vera tá na mesa eu assim já daqui a pouco a Vera vai presidir já vai ser e é bom né que a gente tem a Vera do lado e a gente também briga com a Vera a Vera a Vera já virou coisa nossa né e mas é isso eu eu tenho muita assim sabe uma sensação de missão cumprida por essa comissão existir eu sempre eu sempre vou dizer independente de qualquer coisa desse planeta eu tenho gratidão pelo presidente Eduardo Cunha por ter criado essa comissão porque isso eu acho que é um grande um grande presente para o Brasil um avanço porque puxa toda semana a gente está discutindo e debatendo o direito das pessoas com deficiência e agora Rosinha a gente está trabalhando até para levar mais da lei brasileira de inclusão para consultoria da casa para para debater junto com eles entendeu para a gente se aprofundar cada vez mais no tema e para eles nos qualificarem cada vez mais nos nossos projetos então eu acho que tipo o Brasil ganhou muito com isso então eu quero te agradecer aquele dia que fui eu você e o Walter lá na presidência entregar o projeto para o Marco Maia né então é muito bom ver as coisas acontecerem e assim como a comissão todos os temas que a gente vem tratando aqui eu tenho assistido os temas evoluírem e as coisas acontecerem né então que bom né que a gente pode olhar e falar puxa né estamos aprimorando muito bom eu me lembrei de uma coisa que eu não falei ui